Procurei por toda vida Alguém que eu tanto queira Pra sempre ser meu bem Pois assim como você Não há ninguém Eu andei, eu fui pra longe Pra nunca mais lembrar O seu nome do meu peito Eu não pude apagar Você vive em minha mente Agora eu vejo bem Que assim como você Não há ninguém Do seu doce beijo Não pude esquecer Nada mais existe Sem você, sem você Hoje eu vivo implorando Meu bem e seu perdão De saudade vai morrendo Meu pobre coração O que antes eu não via Agora eu vejo bem Que assim como você Não há ninguém Que assim como você não vai Do seu doce beijo Não pude esquecer Nada mais existe Sem você, sem você Que assim como você Não há ninguém Hoje eu vivo implorando Meu bem e seu perdão Que assim como você não vai